Música Em maus lençóis na Europa, o Benfica foi derrotado pelo Zenit na 2ª jornada do Grupo Guia da Liga dos Campeões mas o que é que riu mal nesta partida? Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada Foi uma derrota copiosa, o Benfica foi à Rússia perder por 3-1 no 2º jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões De Ziubo aos 22 minutos, um alto gol de Ruben Díaz aos 70 e Asmundo aos 78, marcaram pelos russos O melhor que o Benfica conseguiu foi reduzir através de Raul de Tomás aos 85 No outro jogo do Grupo Guia, os franceses do Lyon venceram por 2-0 os alemães do Leipzig O espanhol Carlos del Serro Grande foi nomeado pelo Comitê de Arbitragem da UEFA para dirigir esta partida No VAR esteve José Maria Sanchez A partida começou com um ritmo intenso com as duas equipas a terem oportunidades de perigo Primeiro foram os russos aos 3 minutos Sarda Asmund a criar perigo na área do Benfica atira contra Ruben Díaz e na recarga de Ziubo também não consegue finalizar Os encarnados responderam 2 minutos depois Aris Sheferovic a capsear com muito perigo num canto A bola passa muito perto do posto da baliza do Zenit O conjunto russo cria novamente muito perigo aos 9 minutos Douglas Sanchez faz um cruzamento de remato após canto curto que ainda roça o travessão da baliza das águias Apesar de algumas jogadas de perigo a partida teve alguns momentos confusos com ambas as equipas a falhar em imensos passos Os russos se apressaram numa estratégia de jogo britânica uma espécie de kick and rush ou seja, despejavam a bola à procura dos seus avançados resolverem Pizzi tentou um remato longe mas que permitiu uma defesa fácil à Lunev Os encarnados até dominavam a partida mas numa desatenção defensiva o Zenit marcou o gol Erro muito grave de Feija numa saída de bola Osdowe ganha a bola que sobra para Ziubo e o avançado russo finaliza com calma para o 1-0 Os encarnados ainda tentaram chegar ao empate O Mauro Quintarapte remata rasteiro de longe mas Lunev volta a mostrar segurança Apesar da iniciativa das águias o EFICA abusava nos maus passos que impediam a criação de oportunidades de perigo Perto do intervalo diria-se a rematar bem com muito espaço a bola passa muito perto da baliza encarnada O Zenit chega ao intervalo com uma justa vantagem pois foi o conjunto que acabou por criar as melhores oportunidades O Benfica vai sentir muitas dificuldades na criação do jogo em solo russo Quando esperava uma reação forte do Benfica foi o Zenit a entrar mais forte no segundo tempo A Asmundo obriga a Vlaco Odimos a uma grande intervenção Muito perigo dos russos O Zenit entrou muito forte com o Vilmar Barros a atirar por cima da baliza de Vlaco Odimos Depois de alguns minutos intensos os russos o Benfica conseguiu equilibrar um pouco a partida Seferovic respondeu em ataque rápido mas o remate saiu fácil para o guardião russo Bruno Lasch tentou virar o jogo com uma dupla substituição seu piso e feija para a entrada de Caio Lucas e Carlos Vinícius uma decisão que demonstrava a missão por parte do treinador encarnado Estas mudanças fizeram com que o Benfica estivesse mais perto da baliza do Zenit mas ainda assim sentia alguma dificuldade em criar oportunidades de grande perigo Foi de Caio Lucas um remate que permitiu uma defesa atenta do guarda-redes Lunev Numa altura em que o Benfica até parecia estar bem no jogo acaba por seferir o segundo golo Fantástico passo Vilmar Barros para Karavaev o russo que cruza rasteiro e Ruben Dias na tentativa de corte faz um autogol O segundo golo acabou por criar moça no estado anímico do Benfica e a equipa foi completamente abaixo O terceiro golo dos russos surgiu num lance da partida encarnada Livre batido rapidamente e com classe Azmundo ultrapassa Vlaco Odimos para marcar o 3-0 Poucos minutos depois o Zenit coloca o esférico na baliza das águias mas o golo é anulado por fora de jogo Raul De Tomás que entrou para os últimos minutos estreou-se a marcar em jogos oficiais um belo remate do espanhol de fora da área após um passo errado ao Osório Quando a partida se aproximava cada vez mais do seu final o Benfica ainda apertou um pouco o Zenit e até esteve perto de reduzir com Gabriel e Carlos Vinícius a ficarem muito perto de marcar contudo o resultado acabaria por não se alterar O Jardel foi a principal novidade no 11 escolhido pelo treinador Bruno Lages entrando para o lugar de ferro O técnico encarnado optou pela escolha do capitão brasileiro para ter mais capacidade de choque nos duelos aéreos Menos surpreendentes foram as chamadas de Tomás Tavares e Gabriel à equipa titular No primeiro tempo o Benfica tentou controlar o jogo com bola enquanto o Zenit tentava sempre criar perigo em transições rápidas Um erro infantil na saída de bola permitiu aos russos colocarem-se a vantagem enquanto os encarnados tentavam empatar a partida contudo sentiam muitas dificuldades para organizar o seu jogo No segundo tempo os russos voltaram a entrar melhor O Benfica ainda conseguiu equilibrar a partida e tentava reagir mas depois dos encarnados sofrendo o segundo golo a equipa foi abaixo e cometeu demasiados erros Bem, mas vamos passar para um dos momentos que vocês mais gostam neste tipo de vídeos A análise individual aos jogadores encarnados nesta segunda derrota europeia Começamos, claro, pela baliza por Odisseus Laco Dimos O guarda-redes internacional grego ainda teve algumas boas defesas durante a partida não tendo culpa nos golos referidos Passamos agora para o setor defensivo o jovem Tomás Tavares realizou uma partida razoável muito esforçado tentou como pôde suster as investidas russas No lado esquerdo Grimaldi que até estava a ser um dos melhores jogadores das águias neste jogo morrou a pintura toda no terceiro golo dos russos Se é certo que o lateral espanhol lutou muito e teve vários lances de muita qualidade acabou por estar mal neste terceiro golo do Zenit A surpresa do 11 Jardel demonstrou alguma falta de ritmo de jogo apesar de ter tido algumas boas iniciativas defensivas Rubadias fez uma partida razoável mas a sua exibição acabou por ficar manchada pelo alto gol que cometeu Já Feija acaba por estar ligada a esta derrota das águias com um erro muito infantil no golo inaugural do Zenit Um jogador com a sua experiência não pode cometer estas falhas O médio Sérvio lutou muito no meio campo mas teve muitas dificuldades para suster o ímpeto russo Feijas teve muitos furos abaixo e acabou por ser um dos substituídos Por sua vez o médio luso-brasileiro Gabriel esteve bem melhor muito lutador e a conseguir fazer bons passos contudo deixou-se antecipar muitas vezes perdendo algumas bolas foi perdendo fogo ao longo do jogo Mais à frente nas alas Rafa Silva esteve muito apagado não conseguindo ser decisivo como é habitual O Estemo Luso pareceu não estar a 100% fisicamente e isso acabou por afetar muito o seu jogo Por sua vez Pizzi esteve pouco em jogo também e acabou por ser substituído aos 60 minutos Uma exibição muito inspirada do Internacional Luso que criou muito pouco numa exibição muito cinzenta Na linha avançada Tarapt foi quem distribuiu o jogo e apesar de alguns rasgos de talento o marroquino falhou muitos passos e acabou por não dar mostras da sua magia Por sua vez Sefero Vides passou mais uma vez ao lado do jogo e foi uma presa demasiado fácil É certo que o Suíço teve uma grande oportunidade de marcar nos minutos iniciais mas é muito pouco para um avançado Do banco saíram Caio Lucas Carlos Vinícius e Raul de Tomás o avançado espanhol acabou por conseguir estirar-se a marcar mas o seu golo acabou por ser pouco por uma exibição demasiado apagada do Benfica Uma derrota na Rússia onde os encarnares não conseguiram mostrar qualidade para arrecadar os três pontos As águias chamaram assim a segunda derrota europeia nesta temporada Muita dificuldade na construção de jogo e a equipa muitas vezes apática fizeram com que o Zenit acabasse por conseguir uma vitória importante Muitos erros defensivos dos encarnares a este nível que acabaram por colocar o Benfica numa situação muito complicada na Liga dos Campeões Os encarnares complicaram muitas contas do apuramento para a próxima fase Amigo, não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre esta partida frente ao Zenit O que é que achaste da exibição do Benfica e qual consideras ter sido o melhor jogador em campo Adorava saber a tua opinião portanto não te esqueça de deixar na caixa de comentários Goleada histórica A equipa sub-19 do Benfica goleou o Zenit por 7-1 em contra da segunda jornada da fase de grupos da UEFA Youth League realizada no sexto dia de semana em São Petersburgo Com este resultado o Benfica segue na liderança do grupo G com duas vitórias em duas jornadas Os jovens encarnares deram uma demonstração de força e superioridade logo nos 20 minutos iniciais com um marão embalou aos 2 minutos Tiago Oveia aos 15 e Tiago Dantas aos 20 de grande qualidade a aproveitarem as muitas fragilidades defensivas dos russos e a colocarem o Benfica em vantagem com um resultado que acabou por fixar-se ao intervalo por 3-0 Na segunda parte nova entrada muito forte do Benfica Ronaldo Camara aos 48 Tiago Oveia aos 52 e Gonçalo Ramos aos 56 aumentaram o marcador O melhor que o Zenit conseguiu foi reduzir através de Simontekov de grande qualidade O último gol da partida foi de Jair Tavares num remato de meia distância aos 81 minutos Este é o segundo melhor resultado sempre das águias fora de casa na competição só batido pelo 11-1 em 2015-2016 frente ao Galatasaray O técnico Jorge Maciel colocou o seguinte 11 para esta vitória histórica Kelton Biay na baliza no setor defensivo esteve João Ferreira Pedro Álvaro Murato e Fábio Batista por sua vez o trio do make-up foi composto por Rafael Brito Ronaldo Camara e Tiago Dantas já a linha ofensiva foi constituída por Umarão Embaló Tiago Gouveia e Gonçalo Ramos jogaram também Henrique Chocu Pedro Bernardo Henrique Araújo Tiago Araújo e Jair Tavares O Cova da Piedade será o primeiro adversário do Benfica na 3ª eliminatória da Taça de Portugal o jogo está marcado para o dia 20 de outubro o Cova da Piedade atual 14º classificado da 2ª Liga eliminou o vasto da gama de sinos por 4-0 na ronda passada o jogo vai decorrer em Almada será assim uma curta deslocação para a equipa orientada por Bruno Lages é a verdade que este é um conjunto de escalões profissionais mas acaba por ser um adversário acessível ainda por cima a viagem acaba por ser muito curta Bruno Carvalho Santos empresário de Fluentino Luís de Chiquinho deu uma entrevista ao Calcio Mercado e revelou que a Roma tentou contratar o médio defensivo do Benfica no último mercado de transferências a Roma tentou contratá-lo decidimos que o melhor para o Florentino era continuar no Benfica porque pensávamos que ele teria ainda de melhorar mais para chegar a um clube de topo mas todos os grandes clubes europeus perguntam por ele assegurou o empresário por sua vez sobre Chiquinho Bruno Carvalho Santos também elogiou o criativo encarnado recorde-se que o jogador está alisionado com a desinserção do tendão médio editor à esquerda é um jogador mágico que pode jogar em várias posições classificou apontando que poderá ter um grande futuro numa equipa italiana mais um reforço para a formação encarnada Rajmur Molnar avançado 17 anos foi contratado pelo Benfica natural da Hungria ainda júnior primeiro ano Molnar representava o Budapest Onved MFA o avançado participou no campeonato europeu de sub-17 deste ano na República da Irlanda onde apontou um gol internacional pelas seleções jovens húngaras totaliza 20 jogos e 4 golos marcados muito obrigado por enficados até ao fim do vídeo mostra aqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag tragédia europeia eu sou Miguel Alexandre Pereira e este foi o 5 minutos ao Benfica então gostaste deste vídeo se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixa um gosto e partilha este vídeo pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto o YouTube anda a filhar a enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre que eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio saudações esportivas